Olá, já aqui é do Minecraft, eu e meus amigos vamos virar titãs de Atai com Titan, mano, sim, aqui embaixo de mim tem vários titãs, onde a gente tem que deltar eles, porque eles tão atacando toda a cidade, e pra isso, eu tenho aqui o poder do titã de combate, e o meu amigo tem o poder do titã colossal, gente, vai ser muito, muito legal, então fica até o final do vídeo pra ver todo esse combate. Sim, gente, vocês não viraram, eu tenho aqui no meu sangue o poder do titã de combate, o titã do Eren, né, no anime, e o Guki tá ali, voando, nossa, o Guki tá ali, treinando, caiu lá embaixo, Guki, você não é, aê, que é esse, entretanto de bola, hein, de primeira, hein, de primeira, hein, de primeira, hein, de primeira, hein, de primeira. E aí, peraão? Margo, você está pronto, no seu sangue tem um titã colossal, meu querido, você é o titã colossal, você vai ficar lá em cima, entendeu? Caraca, eu vou ser gigantão! É, meu querido, eu vou ser o titã de combate do Eren, eu não sei se você tem a habilidade, né, do titã martelo, tudo mais, mas eu estou, assim, bem feliz, e a gente tá aqui... Você vai virar pedra, então? Não, não vou virar pedra, meu querido, mas eu tô aqui com o meu negócio, entendeu? Eu já tô aqui com uma espadinha, só que é o seguinte, pra gente virar titã, a gente tem que tomar dano, entendeu? A gente tem que tomar bastante dano, e é porque é meio que igual no anime, no anime eles não se dão dano, eles não se mordem pra ativar o titã, aqui a gente tem que tomar dano pra virar o titã, entendeu? Então você tem que quase morrer, na beira de morte. É, na beira de morte, porque a gente tá dano, entendeu? E a gente ganha, mas é o seguinte, Gu, tem um cara, que ele também é do esquadrão de reconhecimento, só que ele traiu todo mundo, entendeu? Ele é o titã bestial, é o Alex, o Alex traiu todo mundo, entendeu? O Alex fez isso com a gente! Sim, ele tá com todos os titãs pra destruir tudo isso aqui, entendeu? E a gente vai pedir ele com os titãs também, né, porque a gente não é bobo, né? Mas tudo bem, vamos descer lá embaixo, porque tá cheio de titãs, meus queridos. Cadê os titãs? Eles estavam aqui embaixo agora? Eita, bichinho, vamos descer lá embaixo, às vezes não tá apreciando a renda. Mas toma cuidado, ó, usa o DMT pra você não morrer de queda. Aí, beleza, tá, toma aqui. Tá, toma uma cidade, Gu. Tá muito tranquilo isso aqui, tá muito tranquilo. Tem um cara ali em cima? Tem um cara ali em cima? Onde? É o Alex. E aí, Alex, morte. Olá, como vocês estão, meu querido? Como vocês se sentem sendo traíra dessa vila aqui, meu querido? Não traíra, que nem roubar o seu titã, na verdade. Ah, você quer roubar os titãs? Teu furaceirinho, você acha que você é quem traindo a gente? É, é, é. É que Alex, Diego, você tá com isso com a gente? Você acha que é quem? Nossa, ele tá todo bugado também, ó lá, meu Deus do céu. Tudo bem, Alex, cadê o titãzinho? Eita, bichinho, meu amor! Corre, corre, corre. Corre, corre. Nossa, você tá tudo lá com ele. Tá, relaxa. O Alex não tá mandando... Tá com você aí, tá com você aí? É você aí? O quê? É você que veio aqui pro teto, cadê ele? É, sou eu que tô aqui. Ai, calma. Tem que cortar o pescoço deles, tem que cortar o pescoço. Mas, Alex, isso é muito difícil. Tem que ir na nuca, tem que ir na nuca. Meu Deus, isso é muito difícil. Beleza, beleza, eu vou cortar aqui. Eles tão correndo atrás de você, Pedro. Não, tá correndo atrás de mim não, tá correndo atrás de alguém. Calma, aqui, beleza, corre pra cá. Corre pra cá. Vai ser muito difícil. Relaxa, a gente treinou pra isso, meu Deus. A gente treinou pra isso. Caralho com essa ilha aqui, ilha feia. Ah, ilha feia? Olha aqui, você vai vir pra cá. Volta aqui. Você não fala isso não, hein? Não, eu fui cortar o pescoço e cortei. Abri a alavanca. Beleza, cortei um pescoço de um. Cortei um pescoço de um. Eu acho que eu cortei um pescoço de um. Calma que tá, Zé. Boa, aí a gente tá conseguindo. Nossa, tá destruindo tudo. Ai, meu Deus. Será que é titã? Beleza. Mano, eu reconheço. Cortei um. Boa, boa, boa. Ah, Pedro, um boa. Aí peguei um também. Acabando com meus titãs. É, tá acabando com seus titãzinhos aqui. Perdão, eles tão correndo atrás de mim. Cortei dois. Nossa, do pau aqui. Ainda faltam os cinco metros ainda. Calma, Go, esses cinco metros tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus. Mano, esses cinco metros é muito difícil, cara. Acabe com os cinco metros. Tá um pouquinho difícil, eles tão correndo atrás de você. Tá um pouquinho difícil? Calma. Aí, beleza, eu vou subir aqui. Vem. Toma, cara. Ai, acertei. Tem que subir um morrinho aqui. Beleza, Go. Vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, chega onde eu tô aqui. Vai, 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 vai. Cortei. Não, não cortei. Desce, tem que descer, desce, desce. A gente tem que pegar a altura. Ai, mano, a gente tem que pegar a altura. Beleza, calma. Agora eu consigo cortar. Cortei! Boa! Não, eu cortei. Foi a minha impressão tu. Foi você? Foi eu. Eu acho que fui eu, hein. Mano, eles destruíram tudo nisso aqui. Um dia o espaço e destrói. O titã ou não? Ah, enfrentar o titã? Você pode mandar quantos titãs vocês querem, meu querido? Vocês podem mandar quantos titãs vocês querem? Eu quero o fundador pra mim agora. Pode mandar, mas sem titãs. Tomara que você não mande. Mas olha aqui. Eita, Go. O Go, você fala demais, sabe disso? Tá em suas mãos. Bora. Nossa, a Diana titã. Ai, tem que carregar as lâminas. Aí, vai carregar as lâminas. Beleza. Boa. Go, tá tudo atrás disso aí. Ai, meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Calma. Daina. Ai, é a Daina? Sim. É a Daina. Calma. Beleza. E... Cortei dois! Boa. Ai, não, errei. Nossa, são muito bonitas. Ai, cortei dois, cortei dois. Cortou, cortou? Nossa, é muito bom. Pula lá em cima pra eles não pegarem. Agora eu vou cortar mais um aí, hein. Não, errei. Errei. Calma. Não, PC é ruim. Ah. Nossa, tem que ver aí. Beleza. Nossa, cortei dois. Eu sou muito bom. Mano, é muito difícil, cara. Calma. Eu sou capaz. Cortei o venhote. Cortei o venhote. Poupa, não. Falta um, falta um. Beleza. Não consegui. Não. Mano, é muito difícil, muito difícil. Sei lá, ele tá vendo cachorro. Tem um touro aqui, Pedro. Vai, vai. Sai. Beleza. Cortei. Mano, ele tá aqui na frente. Mano, que te dança. Eu vou ter que ir, né, Pedro? Porque se não for eu... Pera. Que... Não! Não! Quase. Beleza. Calma. Vem cá, te tombe. Calma ele, titã. Não! Devore ele. Alex, amizade. Você lembra de quando a gente brincava? Perninha pra perninha. A gente brincava na beira do rio, Alex? Não! Mano, como que eu tô errando esse corte, velho? Calma. Então, Pedro, para de correr pra pular em cima dele. Tô aqui em cima do prédio. Tô aqui em cima do prédio. Então, vai. Pera, pera, pera. Agora vai, vai, vai. Vai! E... Não! Cortei, cortei, cortei. Foi eu, cortei. Foi eu. Tá, tá bom, foi você. Tá, tudo bem. Cadê ele? Vem cá, ô... Zeke. Vem cá, então. Eu acho que eu tenho Samar. Não. Alex Jäger. Alex Jäger. Vamos acabar com ele, Clu. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. A gente tem que acabar com ele. Pera aí, você tá correndo. Você tá correndo? Tá correndo? Traidorzinho. Vem cá, traidorzinho. Cadê ele? Aí, tá lá. Corre, trai dele, Clu. Corre, trai dele. Ele traiu a gente. Eu tô chorando. Vem cá, vem cá. Volta pra cá, volta pra cá, ô Alex Jäger. Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Vamos lutar aqui, você não quer lutar? Você não tem o poder do bestial? Então vem aqui, lutar. Toma. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Ei, Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Nossa, toma cuidado. Toma cuidado. A gente tem que acabar com ele aqui agora. Já que é assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, ô, Clu. Toma na cara. Vem pra cá, vem pra cá, Clu. A gente precisa se virar atitão também. Vem cá, eu preciso da sua ajuda. Tá, tô dentro da casa. Aqui, aqui, atrás de você. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Aqui, atrás de você. Aqui, atrás de você. Tá destruindo tudo. Tá, 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 tá. Vai, me bate. Me bate. Eu vou bater em você, eu vou te bater. Vai, me bate também. Me bate. Beleza? Tá quase na metade da vida. Por que você não falou que você tá com a quase na metade da vida? Vem pra cá, vem pra cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre pra cá, corre pra cá. Onde você tá? Onde você tá? Vem cá, Pedro. Eu preciso da sua ajuda, Gu. Ô, Gu, vamos tentar fazer direito. Vem cá, chega aí. Mano, toma cuidado. Vai, vai. Ó, eu vou precisar, não. Beleza? Aqui, aqui. Me bate, me bate, me bate. Me bate, me bate. Vai, eu consigo virar. Consigo virar. Vai, vai. Vira aí. Nossa, Gu! Gu, agora corre. Vamos lá, vamos atrás dele, meu querido. Colossal, isso aqui. Aqui, tá achando que é o quê? Toma aqui, ó. Poderzão. Você tá preso? Ô, Gu, aperta a N pra pular. Você tem que apertar a N pra pular. Beleza, pula. Vem cá, tio. Toma aqui. Tá achando que é o quê? Toma aqui. Eita, o bicho que eu vou olhar muito forte. Calma, calma. Gu, você tá conseguindo sair daí? Gente, é, o negócio é o seguinte. O quê? Você é muito grande. Eu sou um pouquinho grande demais, eu não consigo ver. Foco, você tem mais três de estrelas a todos. Você tá de estrelas a todos. Não é nosso objetinho, mas você tem mais três de estrelas a todos. Não é meu vídeo não, Marley. Mano, é o tamanho do bicho, Liss. Eu treino nada. Eu vou acabar com esse trem. Calma. Amigos. Calma, eu tento pular. O que querem? Eu fiquei preenal... Aí, boa, 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 boa. Tá, tá, tá tudo bem. Aqui, aí. Toma. Beleza, eu tô usando minhas skills aqui de combate. Cadê ele? Vai lá, Pedro. Vem cá, Bichel. Tô achando que é o quê? Seu tempo já vai acabar já. Nossa, eu vou morrer. Meu Deus. Eu tenho que ter cuidado. Não, Pedro. A gente tem que acabar com ele. A gente tem que acabar com ele. A gente tem que acabar com ele. Toma. Aí, beleza. Tô acabando com ele. Mano, o problema é que o meu botão de habilidade de combate é na setinha, então complica muito. Caraca, você acabou com ele? Não, tá ali, tá ali, tá ali. Ai, ai. Eu vou fazer aqui nessa cara também, aqui, ó. Toma nessa cara, tá vendo? Vem cá. Mano, tá achando que é o quê? Eren, eu sou o Pedro. Toma aqui, ó. Toma aqui nessa cara. Mano, o putz. Gente, eu saio do meu corpo sem querer. Mas deve ter que acabar seu tempo. Deve ter que acabar seu tempo. Volta, toma dano aí, ô, Pechel. Não morreu. Relaxa que o tempo dele vai acabar. Volta pra cá, Dung. Volta pra cá. Você é muito chato, vai, Titã. Ah, é? Ah, é? Toma. Toma na cara, 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 toma na cara. Toma, beleza, beleza. Vai acabar o tempo dele, vai acabar o tempo dele já já. Relaxa. Tá, beleza. Aí, boa, dei mais um dano. Boa, boa, boa. Toma cuidado, Gu. Sai de perto de mim, senão você vai tomar dano também. Vem cá. Aí, meu tempo acabou, meu tempo acabou, Gu. Meu tempo acabou. Beleza. E agora, você não? Agora a gente tem que tentar cortar pra você. Tô pelo 3 agora. Aí a gente tem que cortar pra você. Mas o tempo dele é infinito? Não, ele tem bastante tempo também. Aí, cortei quase, cortei, cara. Calma. Beleza, beleza, Gu, toma cuidado. Eu tenho que chegar perto dele. Ai. Aqui. Sai, eu não dá, minha nunca. Aí, dei dano, dei dano, beleza. Boa, aqui. Ai, meu Deus, corre pra cá. Ai. Vem cá. Olha cá. Ele tá correndo. Toma. Boa, acordei. Acordei. Nossa, eu sou muito bom. Você é louco. Sou muito bom. Bate aqui. Não, aqui, ó. Gu, você acabou com a metade da vida, mas tudo bem. Ah, isso aqui foi eu que fiz. Foi, o Colossão um pouquinho grande, meu querido. Ah, desculpa, pessoal. Você é muito grande, entendeu? Aí, eu tô falando. Ele morreu, não volta mais? Ele morreu, não volta mais, porque a gente cortou o pescoço dele, meu querido. Mas eu gostava do Alec. Ah, você gostava? Não gostava, não. Essa brincadeirinha. Ele estriou tudo com o bestial lá, começou a tacar moito de tanqueira. Margot, a gente conseguiu eliminar vários titãs, meu querido. E conseguiu derrotar o bestial. Só mais uma. Quero. Vira o titã com a sala de novo aí, pra eu ver. Vai, vira aí. Vira. Vai. Você é, 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 calma. Você tá com vida aí? Perdeu de novo. Mas você acha que essa espadinha dá conta? Algo, vem cá. Vem cá que você pode virar outro titã. Vem pra cá, DTP. Clica aí. Clica com esse aí. Clica com esse. Clica. Clica. Peraí, é que eu tenho que morrer. Ah, é que eu já tava com um. Ah, você já tá com um? Já que não funciona? Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver se você consegue colocar esse aí. Agora sim. Vai, conseguiu colocar? Vai, vira. Vira. Vira, g, g, g. Mais uma, mais. Vai mais. G. Mais. Mais? Mais. E aí, blindado? E aí, galerinha? Ai, meu Deus. Vai pra cá que eu vou embora. Vou embora. Vai, vir, gente. Conseguimos fazer a nossa missão? Aí do lado tem mais dois vídeos pra você poder assistir, né? Consegui me matar, velho. Mas tudo bem. Aí do lado tem mais dois vídeos pra você assistir. Deixe o like se você não deixou. E se inscreve no canal porque eu posso três vídeos por dia. Até amanhã. Valeu, falou. Fui, tchau.